Fala galera, vamos de novo aqui no CSGO Magic, hoje eu tô com 300 dólares, vamos tentar chegar nos 500 hoje, tá? Vamos começar com essa USP Orion aqui, vamos tentar chegar no 2X galera. Ah, ele tá dando o que não tá dando, o site tá falando aqui que não tá dando pra retirar nem pra depositar itens. Olha lá, já perdi a USP, então beleza, vamos colocar agora esses dois itens e vamos pro 2X. Tá doido, né? 1.00, beleza. Então agora a gente coloca esses dois itens aqui e vamos sair no 1.5. Bora, 1.5. Tá dando vermelho demais. Fechou, 1.5. Crashou no 1.69. Estamos com 379 dólares. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui esses aqui, porque só dois itens também não dá, né? A chance de perder é muito grande. Vamos trocar esses itens aqui, ó. Pronto. Ó, vamos colocar esses dois aqui e vamos até o 2X agora. Bora. Olha lá, 2X. Fechou. 392 dólares. Agora, galera, vamos mais uma vez até o 2X para fechar os 500. Quanto que tem aqui? 25 mais 25, 50. Vamos colocar essa Vulcan aqui e vamos até o 2X. É isso, ó. Auto Cash Out. Vamos até o 2X. E aí a gente finaliza o vídeo. 2X, 500 dólares. É isso, galera. Bora lá para o vídeo, então. Gente, tem que ter chart pra salve, pra pila. O cara, velho, o cara desistiu e deu um ré no Kibe ali, cê viu? Falaram que o time era atacante. Boa, parabéns aí que deu esse switch. O Rickão deu esteio, o bagulho deu switch. Não, alguém deu switch antes. Tá certo, tá certo. Tem que ser mesmo, tem que ser TR. Tem que ser atacante. Tem que caçar, é isso. O Rick's quer ferido, quer ficar de CTzinho. Na hora do pub tá todo macho. Tomou mel janela, tem 3 meios, tem 3 meios. Tem um cara que já tomou mel. Tem mais um meado meio. Nossa, o cara tá carroça, mano. Mano, eu tô muito ferido aqui do meio, velho. O cara tá carroça. Carroça, mano. Tá, o papai tá chegando. Tá pro L, pro L. Porra, eu dei 3 hits no cara, e o cara tomou 91, mano. Que mentira, mano. É, eu vi que vocês são atacantes. O Guto tava, velho, brigando com a carroça. Ah, mas se você visse a guerra no meio, 3x1 ali, velho. Que isso. Caralho, eu sou o último a passar no jogo. Dei a cara meio no 3x1 ali. Eu acho que sou eu. Nossa, primeiro espalda bem, já mirei meio, chefei meio, matei dois. Vai, vai, vai. Nossa, como é que eu tô com 37, mano? Tô louco. Tô com 11, né? Boa, você fora. Vai, 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 você fora, vai. Tô indo. Caça. Ixi, Maria. Que gritinha é esse? André Felipe. Obrigado. Obrigado pelo seu subscribe, velho. Tô aqui falando com a live. O cara acabou de me dar um sub, rix. Osso, né? Boa, boa, boa. Boa, boa. Oi. Para na café. Começa, liga. Tchau, quem faz a gaeta? Nossa. A Molo saiu meio errada. Ah, tem. Nossa. Mais um. Aonde? Aonde, aonde? Morreu. Ai, meu Deus. Vou até plantar, né? Suécula. Fazer smoke janela, hein? Vai. Tomou o pé. Cabecinha tomou o pé. Cega aí lá, mata. Kazin, estou junto com você. Chegando o walk. Chegando, estamos juntinhos, Ana. Eu faço o Molo Van. Eu faço o Molo Van. Um Van. Um Van. Tá bom. Um Nava. Um Nava Van. Tá dentro da smoke. Dentro da smoke? É, ele o smoke, velho. Boa. Mais um Sombra. Linda. Tem outro, acho. Plantei pro L. Mercado, mercado. Minhada. Tá. Porta. Os dois. Os dois, os dois. Os dois, os dois. Os dois, os dois. Os dois, os dois. Esse é muito sujo. Muito sujo. Boa missa, hein? Janela. Janela. Nossa, o Meliodas estava feridaço, velho. Que isso? Comeu. Nossa, o Meliodas estava agachado. Tava eu. Tava ali. Tava de mag, meia com 10, velho. Eu fiz a hizinha, ó lá. Menina. Ah, não, cara. CT. CT agachado. Marca a nossa. Perdi a cabecinha. Cabecinha tem mais um, parece, velho. Entra A. Entra A comigo, galera. Tô marcando B ainda, velho. Já era. Já fora pra você. Nossa, os malucos. Ah, que isso. Eu tô com a C4. Eu tô com a C4. Tão volta, tão volta. Isso, caça a Heller. Caça a Heller. Eu sou o entry, é isso mesmo. Eu smooke a janela aí, se quiser. E puff. Você faz? Aham. Tô chegando, Rickão. Tô vendo se eu lembro. Tô vendo se eu lembro. Eu acho que é aqui. Vou smoocar o L. Vou smoocar o L e bangar uma. E aí, erradinho. Banguei. Forrest. Mercado. Mercado. Vamos passar pro L aqui, Rick's? Vamos? Vamos. Então tá. Morrei a janela também. Vai cair errado. Tem um cara no palhaço. Hã? No palhaço? Passou pra esquerda. Palhaço. Tá entre o blind aí, velho. Tem um cara. Nossa, boa. Um sombra, eu acho. Matei sombra. Peguei agora. Tô zoado, velho. Quer trocar garmo? Bandei mercado. Dois mercado. Dois mercado. Dois? Tá aí o mercado. Quero com o Lombra. Dois mercado. Dois mercado. Dois mercado. Cadê o Lombra? Boa. O principal. Chegou a amadora. Ricks. W. W, Ricks. Bora, bora. É foda véi, tô louco pra trocar a minha faca Eu tô de flip, é só ficar acertado Eu vou ganhar aí Minha TV Pode ter o chat TV e... Pode Pode Tá mirando agora só, mas pode ter passado antes Tá aqui Aqui aonde? Eu bango se quiser Ah, tá na porta Tem um cara liga, tá Tô certo Cuidado L, cuidado L Liga Boa Eu bango L Banguei L Vaga Passei L TACO 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 1 Caiu, caiu Galera, fiquei miado Eu tô vendo forte Peguei aqui Vou chamar a atenção B Tá, chama, chama, chama Pnei Tá Ele voltou, ele tá indo, tá indo B Sim, sim Base護iro Base, base 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 Vem, vem! Ai, Boltz! Vão, vai! Vão, vai! Já esmocaram! Que isso, que smoke é essa? Fazer uma... fazer uma banca... Nossa! Tu não é uma gaí no pé, velho! Não, calma, velho! Não sei, tô com oito de vida, mano! Os caras fizeram smoke... Vamos recuar! Ah, não, velho! Os caras estão sem respeito mesmo! Não, mas calma aí! Essa nossa entrada aqui, eu não sei o que o Seth aprontou Smoke dele ali... Ah, pegou na mão! Smoke pro CT! Que isso! Pegou na mão! Os caras tem que caçar, velho! Os caras tem que caçar, velho! Vai! Não, não vou lutar, não vou lutar pra ligar! Não, não vou lutar pra ligar! Vamos aqui, liga! Bora lá no S3L aqui! Boguei uma meia, vou bongar uma pra trás! Meio! 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 Subi um L! Subi um cara meia esquina! L passou já! Peguei! 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 L! L! L comendo pro Edward! Boa! Eu vou fazer a smoke nip! Alguém faz base CT! Eu não tenho! Calma aí! Aí fudeu! Eu vou fazer... Eu faço na base CT! Eu faço na base CT! Ô Hicks! Você tem smoke? Ou não? Tá! Então eu vou fazer uma jungle então! Acho que eu vou demorar pra chegar ainda! Tá! Fiz a smoke jungle! Banguei uma! Espera! Banguei outra! Vou ler o cabecinha! 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 Boa, Seth! Plantei pra liga! Liga! Peguei o Liga! Jungle! Jungle! Eu banguei o jungle! Banguei o jungle! Tá tudo aí! Tá jungle pra esquerda! Jungle passou! Placa! Passou pra ligação! Boa! X1, velho! Linda a missin! Linda, velho! Vou caverna aqui pra pescar! Vamo aqui, Seth! Vamo aqui! Vamo aqui! Vamo aqui! Vamo aqui! Vamo aqui! Vamo aqui! Tem um cara pro Edward! E um van! Pega o meio! Edward, Edward! Fizer um fake! Bob e Edward! Tô chegando ainda! Eu vou matar o Edward! Mata! Mata o Edward! Eu matei o Edward! Eu matei o Edward! Boa! Matou! Matei! Vou comer o Mercado! Tá bom! Tem Alpi! Tem Alpi! Tem Alpi! Mercado! L! L! Nada por enquanto! Tá L! Tá L! Tá L! Tá L ou Costas! L ou Costas! Mas L eu não vi! Eu pego L! Eu pego L! Peguei a W! Miss! Peguei a W! O cara comeu! Eu vou entrar na A aqui, Lennon! Tá! Então tô indo junto aqui! Tá bom! Dropeço a C4 que eu vou ver que a me aqui! Um fogo! Um fogo! Um fogo! Padrão! Padrão morto! Nossa! Tomei Molotov, velho! Padrão morreu! Tem um cara... Areia! Tinha 2A! 2A ainda! Ah! Vou pegar a caverna! Ikão! Tô até... Tô indo aí com você! Tá bom! Ele só fez pegar minha arma! Eles mais bom que fake! Ele deve estar na direita da caverna! Uhum! Tô sem bomba! Já puxei o zoom já! Nossa! A casa caiu muito rápido na AK! É isso mano! Mano! Eu vou passar esse smoke! Ah! Eu também vou! É fácil! Espera aí! Eu vou smoke a base! A gente só abre pro NIP! Aham! Tovei a areia! Matei a areia! Acabei deixando abrir! Vou bagar mais de água de chave! Vem! Passa aí! Ligação! Liga! Como é isso tio? Não! Você não errou o tiro! Na verdade é mesmo! O CS mano! O CS mano! Isso! Faz isso que nós vamos passar pro L aqui! Quando você fizer a smoke! Ok! A hora que você estiver chegando me avisa! Eu vou tentar fazer uma flash pra você! Pra ligação! Tem um smoke deles! Tem um smoke deles! Tem um smoke deles! Não tem nada! Morto meio! Toda em janela! Toda em janela! Faz a smoke liga! Faz! Fez já! Passa ele comigo! Tem um caverna! Tô cego! Peguei o AWP aqui! Que isso mano! O cara que pegou! Tem um na areia velho! Tem um caverna agora! Ele foi em janela! Tá na areia! É! Ele tava a pézinho! Tava! É! Van! Tá na van agora! Tava a van! Nossa! Aí ficou fácil! Tava a van né? Tava mas faz uma cota já! E aí! Renan02! Mercado! Como você tá velho? Ah valeu! Concordo! O Guto faz nip e cabecinha! São três ratos! Vai três ratos lá! Ah é! Tem um outro aqui! Faz passagem! Sei lá! Os caras já fizeram tudo que é bomba aqui! Vá! Pera os caras colarem rato lá! Sabe smocar daqui? Não! Só falar o timing Hicks! Não! Eu vi o... Só falar o timing Hicks! Default Areia! Areia comendo Areia Tô morto em cima Um base Banguei uma base Tá base Dois bases Cadê arma com esse cara? Base também Base Nada meio Dois, dois, dois cara meio Só dois Passando liga, passando liga Liga, liga um Boa Peguei cabecinha Mais um Passou um padrão, padrão, padrão É o blame, é o blame É o blame Nossa, tomou uma facada Ah, Kazin Eu me matei, Kazin Pra gente pegar na faca e você vai querer upar o char Assim Relaxa Fiz a mole carroça Tem um cara esquina de eagle Não, não, carroça não Eu bango uma, Kazin, espera Banguei, banguei, vira! Tem rato Tem rato Nossa, olha o Kazin Mano Banguei Vou com você Rato, seu pato se pá Clear, voltei Ah, nem fudendo o cara Base TR, eu digo Que que ele fez rato? Caindo B Comendo B Comeu, comeu B já Caiu não Nossa, C4 aqui Dois base TR, dois base TR Tem um cara B já, tem um cara B aí Não, será? Tem, tem, tem Não, tinha um cara B Outro base TR Tá C4 comigo aqui, não é? Não é Não é no L Olha a posição do aprendiz Mano Base TR Eu tô fazendo aqui Ah, ele tinha MP9 Velho, ele tinha MP9 Era aquele cara que você matou Outro Tem palanço Um meio Carroça, um de Eagle Pega um palanço Rato, rato Carroça de Eagle Mais um, mais um Rato Chegou Chegou Tu liga que você Me dá pra esquerda Morto Tinha um Eagle meio Boa Fechou Puxa Puxa o meio Mas você tá gordo, hein? Não entrou Não entrou Nada meio por enquanto Eu bango uma meio Banguei Kazin E eu vou cair rato Pode ser, pode ser Cheguei, cheguei Cheguei Peguei Mais um Mais um, mais um cara esquina Ah, tá mal Tá mal, tá mal Tá mal, tá mal Ó, um esquina e um B, Ricão É Isso mesmo O B comeu ao mercado? Pode comer, pode comer Pode comer Nossa, um milho Dois na smoke e meio e os outros três, é Que isso Mais um Mais um Mais um Mais um Com meia life Meia life Meio Esquina, esquina Fica aí Fica aí Palácio ouço Tô liga, tô liga, tô liga Tô liga, tô liga A peck-peck A teco-teco Mano E acabar com os cara Tô liga Tô liga Dois 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 tem um cara de ângulo já de ângulo aí tá aí você ouviu mas não pensou né cara foi muito rápido calma aí calma aí que o rick está com 10k já tá comprando tudo nem viu não é lógico lógico respeito nada meio por enquanto tem um meio tem um meio eles podem dar pezinho pode dar pezinho janela aqui velho tem um cara tem um cara pra liga tem um cara tá dando da pezinho janela mano acho que os caras tão osso que eles podem passar moscou também tá tá falando ele fechou está palácio na cara tá bom e tem tempo a ligação velho tá bom boa boa e meio tem meio para ligação tá roda vai ficar para ligação ó tem um cara para ligar e tem um cara de alp moscou parece e o alp que tava ele cadê o alp que tava ele oferece a entrou de ângulo que isso e moscou de alp ainda tá indo b tá indo berricão você vai pegar passando esses caras não jogam cs velho é esses caras esses caras não jogam cs não velho tem um cara carroça carroça tomou um tiro digo tá palácio morreu palácio cadê o tétil velho linda mísseis mais um caverna minha daço minha daço minha daço boa eu acho que eu tava meio liga 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 nossa é que deu um tiro aqui na arma desse cara em cima da caixa linda mano eita porra eu não vi passar carroça peguei um passando agora o palácio é meu tem um cara carroça ainda muito ferido muito ferido velho tá morreu rato bateu ver carroça ainda tá no meio da smoke só só vara ele rix morto carroça olha o meliodas mano olha o meliodas como vem o alívio um o o o o o o ele passou nada meio vai ser a aparece velho fiz uma molo palácio e aí o palácio o palácio boa o o o o Comeu, comeu, comeu. Morto que comeu. Nossa, dara que eu puxei a flecha. Não, é, é. Esse cara tem um timing. Dá por dois. Eu matei minha escuta. Um round. O cara tá B, tá B, tá B. GG! Joguei. Joguei. Tchau! Tchau!